Fala família, tudo bom? Vamos hoje falar de um assunto, não sei dizer se é polêmico ou complicado Mas ontem eu estava batendo um papo com o pessoal do Força Custom Um beijo para todo mundo aí do Força Custom e eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui o que é o Força Custom Mas antes disso, eu queria falar com vocês sobre esse tema que vocês estão vendo aí no título Será que as motos custom estão fadadas à morte, à finalização? Será que ainda vai existir moto custom daqui a alguns anos? Será que elas estão fadadas à sua extinção? Bom, se depender do mercado, do jeito que as coisas estão andando, infelizmente sim Por que eu estou enxergando dessa forma? E não é o meu desejo que isso aconteça, de forma alguma Mas eu vejo que o mercado está cada vez mais complicado para as motos custom A própria Harley Davidson está tentando se reinventar Para tentar angariar aí os mais jovens Com motocicletas com menos cara vintage e mais atualizadas Com um design mais contemporâneo Vídeo Fatboy, por exemplo, que agora está com aquele farol mais contemporâneo Claro que existem ainda as versões clássicas Você tem a Road King, você tem algumas versões clássicas Que a Harley ainda mantém E claro, vamos falar da Royal Enfield Que tem suas motocicletas também clássicas A própria Triumph com as Bonneville E a Honda também lançando algumas motos estilizadas A Kawasaki também com as 900 Claro que existe o Revival Mas eu estou falando das Custom Cruiser As motocruiser A gente não tem, infelizmente Nós só temos a Harley aqui no Brasil E aí vamos falar de mercado brasileiro Vamos falar de mercado mundial Vamos falar de Brasil Aqui no Brasil a gente tem as Harley Davidson Que são bem caras Eu não digo inacessíveis Porque hoje a Harley está com Você consegue comprar uma moto de entrada Dando 10 mil de entrada E dividindo Você consegue bons planos de financiamento Para você adquirir sua primeira Harley A sua moto de entrada E eu falo isso tranquilamente Porque hoje está mais fácil você comprar uma Harley Está mais fácil Você juntando uma grana Tendo condição de pagar Uma prestação que não é barata Mas está mais fácil do que alguns anos atrás É isso que eu estou querendo dizer Estou dizendo que está mais barato Está mais acessível E a gente tem a Kawasaki A Vulcan 650 Que é uma Cruiser Mas só que não é com cara de moto custom Moto Cruiser Ela é uma moto boa Mas é uma moto muito contemporânea Tem cara de moto semi-transformer Não é raiz Não é aquela custom raiz Que a gente estava acostumado Nos anos 90 Que teve o boom Das motos custom aqui no Brasil E início dos anos 2000 A primeira década dos anos 2000 Que a gente teve aí A decadência Das motos custom aqui no Brasil Com a finalização Praticamente a finalização Das vendas De motos zero quilômetro Então Por que que eu acho que Realmente se continuar assim o mercado As motos custom estão fadadas A extinção Ou semi-extinção Porque hoje O que vende mais aqui no Brasil É moto trail Big trail Naked Street E motos de alta cilindrada O que vende mais é big trail Claro A gente tem um terreno Que é propício Nós temos um país gigantesco As rodovias não ajudam Pra que a gente possa Pra que os fabricantes Tragam as cruzes pra cá As custom pra cá Tem todo um argumento aí Que muitas pessoas falam Ah pô Vou ter uma moto custom Vamos chamar de custom tá Cruze é custom Entendam da mesma forma E aí a gente não tem uma rodovia boa É muito buraco Moto custom não foi feita pra isso Galera É mercado tá O que que rege o mercado? É o que vende mais É o que o povo tá Tá mais interessado em investir É Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Cem mil reais As Harley vendem? Vendem Mas vamos pensar o seguinte Moto cruiser Custom São motos grandes Aí vamos falar de grandes cilindradas Tá Não tô falando das Das pequenas Tá É Das cento e cinquenta Não tô falando dessas E aí você vê Nem duzentas cilindradas Duzentos e cinquenta cilindradas Nós temos mais A última A ser vendida aqui Foi a Horizon 250 Belíssima moto E que a Dafra Infelizmente Não importa mais Uma lástima E hoje nós temos aí A partir de trinta Vamos falar Trinta mil reais A Vulcan 650 E aí você tem uma moto De médio porte Mas vamos pensar Numa Harley Davidson Eu já tive a experiência De ter uma Heritage Uma moto de quase Quatrocentos quilos Uma moto gigantesca Pra eu vir pro trabalho Pegar o trânsito De uma grande cidade É inviável É inviável Não dá É uma moto Estritamente Pra uso Rodoviário É pra você pegar Grandes distâncias É pra você viajar Uma moto Extremamente confortável Vale a pena Mas pra uso diário Então o cara Que quer pegar Investir Sessenta mil reais Uma motocicleta Como única motocicleta Pra ele se deslocar No meio urbano Numa grande cidade É inviável Galera Então A gente tem que pensar Também o que que rege O mercado São diversas situações A motocruz é hoje Ela bebe muito Ela consome Mesmo com todos os Por mais que a Harley Davidson Vamos botar a Harley aí Como referência Faça um motor 114 107 Milwaukee Que seja mais econômica Ela continua bebendo Uma moto pesada Uma moto grande Uma moto que não tem Muito deslocamento No trânsito No meio do engarrafamento Isso gera calor Né A moto esquenta pra caramba Né Uma verdadeira fritadora De ovos E Não é muito adequado Pra Pra cidades grandes Não é Eu por exemplo A Harley Davidson Eu só conseguia Usar no final de semana Eu tentei Usar durante a semana Não dá Então essa é uma característica Das motos custom São motos grandes São motos pesadas São motos que bebem São motos que não são econômicas Tanto no consumo Quanto na aquisição São caras E são caras de se manter São motos que tem Um alto valor agregado São motos que tem Materiais de primeira Materiais nobres Então Galera Se a gente pensar Se a gente pensar Muito mais ligado Muito mais ligado E aí eu digo Não só o brasileiro Mas o mercado todo Até internacional Eles estão muito mais Focados em pegar Uma crossover Eu não falo nem Big Trail Mas sim uma crossover Que são motos Que se adequam A todo tipo De terreno Então você tem aí Uma moto que vai Ser bem utilizada No meio urbano Uma moto que vai Ser bem utilizada Durante viagens Uma moto que vai ser Até digamos aí Num leve off-road Vamos falar de Off-road pesado Mas num leve off-road As crossovers Elas dão conta Então esse é o futuro Infelizmente Outra coisa Pra meio urbano Futuro são as scooters E aí Uma grande discussão Que ontem eu tava Tendo com o pessoal Do Força Custom E aí vem A grande resistência Que é a galera Do Força Custom É um grupo De youtubers Que são a resistência Isso encabeçado Aí pelo Rafa Gambim Beijão Rafa Que idealizou Essa Essa Eu não digo Campanha Mas é Eu esqueci até A palavra Mas é O movimento Pronto A palavra é essa É o movimento Força Custom Vários youtubers Que tem Modos Custom Ou que são entusiastas Das motos Custom Eles se reuniram Tem um site Tá aqui na descrição Entra lá no site Usa também a hashtag Lá no Força Custom Lá no Instagram Também Acho que tem Perfil do Instagram Força Custom E vocês vão conhecer Vários youtubers Que fazem parte Desse movimento De resistência De tentar manter A essência Custom A cultura Custom As motos Custom Porque hoje Galera Essa turma Que mantém Essa chama Da customização Das motos Custom Essa galera Elas Eles Eles são verdadeiros Entusiastas E amantes Dessa cultura Porque vamos imaginar Ou você tem hoje Uma Harley Davidson Que é caríssima Ou você tem Motos aí De 10 15 anos Infelizmente Hoje a realidade Do mercado brasileiro É essa Então você tem aí Dragista Mais antigas Shadows Vulcans Tô tentando aqui Lembrar os nomes Das motos Você tem uma série De motocicletas Virago Então você tem Essas motocicletas Mais antigas Eu sou apaixonado Pela Dragista Vocês sabem disso E pelas Harley Agora me tornei Um jaquetinha E sou um amante Das Harley Davidson Então essa galera Do movimento Força Custom Eles estão aí Exatamente Pra manter A chama viva Pra trocar ideia Trocar experiência Manter Essa essência Da cultura Custom Mas eu particularmente Acho que No futuro Principalmente Com o advento Das motos elétricas Vai ficar cada vez Mais complicado Você ter uma moto Custom Vai ficar mais caro Mais complicado O mercado Tá funilando Tá se tornando Cada vez mais Nicho E aí eu não estou Falando das motos Vintage Tipo Royal Enfield E essas motos Com cara Vintage Porque todas elas Elas são mais compactas São mais leves São mais Econômicas Eu não estou falando disso Eu estou falando de Moto Custom mesmo Moto Cruiser Aquelas raízes mesmo Que vocês veem lá Nas Halley As Halleyes mais antigas A Dragstar Shadow Vulcan Viragos Enfim Então eu acho Que inclusive No Salão Duas Rodas A gente estava esperando A Dona Ronda Asa de Frango Trazer a Rebel Na realidade Eles não Eu já imaginava Que eles não iriam trazer Porque não houve Nenhum tipo de homologação Geralmente a gente Já tem uma noção Se vai ter ou não Pela homologação Que eles fazem antes E não rolou Nenhum tipo de homologação Da Rebel Isso é péssimo Porque é uma motocicleta Que faria um sucesso Incrível no Brasil Exatamente pelo motor confiável Motor da família 500 Uma moto que seria Aí num preço Acessível também Acho que ficaria Na faixa dos 35 mil reais Seria uma moto Que venderia muito Venderia bem Venderia muito E a gente daria Pelo menos aí Daria uma respirada E uma renovada Nesse mercado De motocruiser Eu ainda tenho esperança Que a Dona Ronda Asa de Frango Traga a Rebel Mas Esse ano de 2020 Com certeza Ela não vem Quem sabe 2021 E se você É entusiasta Insista Vai lá no Instagram Da Asa de Frango Coloca lá Hashtag Traz a Rebel Tio Chico mandou Ou então Bota lá Hashtag Traz a Rebel Faça parte também Da Força Custom Acessa lá O site Tá aqui na descrição Faça parte desse grupo Você que é youtuber também Então Um beijo Pra todos os Participantes Desse movimento Do Força Custom Eu sou um Custom zero raiz Eu gosto Sou um Aficcionado Por esse tipo De motocicleta Mas eu entendo Também que Se as coisas Não mudarem Ou As coisas Tendem a mudar Pra motos elétricas Motos mais econômicas Motos mais leves Eu acho que as motos Custom vão se tornar Cada vez mais Motos de nicho Motos mais específicas Porque elas são caras E são de difícil Manobrabilidade Então é isso Acho que Vale a pena você Quem já rodou Na moto Custom Sabe o que eu estou falando É incrível você rodar 50 por hora Sentindo o motozão Lá Não precisa correr A moto é uma delícia Só quem já rodou Numa moto Custom Sabe do prazer Que é Você rodar Mas A minha opinião É essa Eu acho que O mercado Está cada vez mais Fechado Para as motos Custom A gente veio aqui Pelo mercado brasileiro A gente só tem Duas marcas vendendo Motos Custom Com a pena Que a Honda Não trouxe a Red Vamos torcer Vamos cobrar E é isso Deixa aqui sua opinião O que você acha Se você também Quer fazer parte Do Força Custom Acessa lá E se você É um customzeiro Um amante Das motos Custom Também deixa aqui Seu comentário Tá bom Beijão Beijo para todo mundo Do Força Custom Vamos nessa Beijão e até amanhã Valeu Tchau